Então, eu fui muito criticado, porque eu que lancei essa cor, esse brancão aí, fui muito, e hoje em dia eu não faço mais esse brancão, eu mesmo já não gosto mais, eu gosto de uma parada mais natural. Esse brancão, ele precisa de um apetrecho, não é só o clareamento. Não, é a própria porcelana, existe três tipos de porcelana, LT, HT e MT, é Low Translution, High Translution e Médio Translution, translucidez. Então, essas brancona, é a LT, é de baixa translucidez, é uma bem branca mesmo, que não passa muito a cor do seu dente natural pra ela. Então, essas lentes a gente abandonou, usa só HT, de alta translucidez. Por que tu abandonou? Porque foi mudando, o gosto foi mudando, mas estourou. Eu fiz a minha vida e meu nome com essas lentes brancas, sou muito grato a elas. Entendi. Pagodeiro, jogador de futebol, só queria isso, tudo, funkeiro, só brancão, brancão, brancão. E essa lente aí, ela tem diferença, tipo, ela ajuda ou piora algo no dente? Ou é só, exclusivamente estético? Tipo, defende de cárie, por exemplo? Não. Se você não tiver higiene, você vai pegar a cárie do mesmo jeito. É claro que naquela parte que é porcelana, você não pega. Mas você pode pegar tanto nas proximais do dente, quanto na parte de trás, entendeu? Ou na parte cervical. Então, a higiene tem que ser até melhor com lente, né? Tem que ser o fio dental, tudo. Então, não tem, tipo, é só estético mesmo? Fim estético, mas eu já resolvi muito problema de oclusão, de mordida, de bruxismo. Eles dizem que é fim estético, mas pra mim tem o fim funcional também. Porque a gente não devolve só a estética. A gente devolve a estética e a função, muitas vezes. O bruxismo, por exemplo, que é o ranger. Tem gente que chega com os dentes pequenininho. E aí a gente tem que facetar tudo, até lá atrás. Então, você devolve a função da mastigação, você devolve a estética, você devolve a autoestima, você devolve um monte de coisa. Então, vai muito além da estética isso aí. Na verdade, isso já existia há muito tempo, né? A lente, essas porcelanas todas. Na minha época, que eu sempre gostei de dinheiro. Então, eu queria fazer alguma coisa pra dar grana. Pra comprar a porra da X1. É, pra comprar a porra da X1. Eu falava, meu, fica fazendo carizinha aqui e tal. Não vai dar, né, meu? É, fica fazendo carizinha, clareamento, limpezinha. Esses negócios não vai, não vai rolar. Nunca gostei de fazer cirurgia, não gosto de sangue. Então, nunca gostava. Então, eu ficava mais nessa parte da dentística, assim, né? E nada. Aí, quando chegava uma pessoa lá pra colocar... Ah, eu fiz um canal, aqui escureceu o meu dente. Quero colocar uma facetinha de porcelana. Porra, dois contos, três contos uma facetinha. Você paga barato, né? Fala, porra, aí é o canal, né? E aí, o meu protético já falando... Porra, tem uns negócios aí e tal, umas lentes bem fininhas. Falei, pô, vou parar de fazer um. Vou começar a fazer bateria de 10 e de 20. Se em um eu ganho, imagina em 10. Porque se a pessoa ri, tem que ser os 10. Sim. E aí, eu comecei a fazer essas baterias de 10 e colocar 10, 10, 10, 10 e... Postar na internet e mostrar. E aí, foi a revolução das lentes, entendeu? Ah, entendi. É. Foi uma sacada. Sabe que um tempo rolou uma foto de algum artista aí que ele... Que ele usava lente e aí tirou e aí ficou só com uns cotoquinhos de dente? É, teve o Kevinho... O... Pelo menos o que eu peguei pra refazer. Foi o Kevinho, o Dom Juan e alguns outros aí. Porque aquilo já é uma faceta. Já não é uma lente de contato dental. Entendi. Né? Então, assim, tem muito dentista que não conheci a mu... Porque a lente veio... Eu disseminei a lente em 2012, 2013, 2014. Foi o ano que a lente chegou com força mesmo no Brasil. Então, é uma coisa nova. E foi uma coisa muito nova. Então, muita gente não sabia o desgaste da lente de contato dental. E acabava fazendo aqueles cursos mais antigos de faceta e coroa. E faceta e coroa tem esse desgaste. Então, tem a lente, a faceta e a coroa. O dente mesmo vai pro caralho. O dente na faceta já desgasta mais. E na coroa fica só aquele pinguelinho. O mesmo vampirinho que aí entra um dente inteiro. Que doideira. É. Só que isso é muito ruim. É, parece ruim. É, ainda mais pra jovens que não precisa disso. Então, a lente veio pra revolucionar isso aí. Por quê? A melhor colagem que tem pra não infiltrar e dar longevidade é o esmalte. Quando você cola porcelana no esmalte, aquilo sim gruda legal. Quando você desgasta e passa do esmalte, chega na dentina, que é o osso mesmo, já a colagem já não é tão boa. Infiltra fácil, tem que ter um belo de um preparo. Tudo já começa da sensibilidade, você tem que fazer o canal. Aí é quando já começa, dali pra frente, a extração implante. Então, esse é o problema. Então, antigamente, há um tempinho atrás, os dentistas vendiam lente sem fazer o procedimento de lente. Eles vendiam faceta ou coroa, falando que era lente. E isso aconteceu demais, tanto é que hoje reflete que a gente tem muita troca. A lente em si, ela é... Por exemplo, vamos lá, se o Jean for colocar uma lente hoje, é uma parada que cola ali no dente dele, é isso? É. O dente é cheio de ondulaçãozinha. Então, a gente precisa imaginar dois vidros, gruda até com água. Se eu colocar água assim, eles ficam ali. Então, esse é o princípio da lente no dente. Tem que casar certinho. Tem que casar certinho. Então, o desgaste, ele vai ser bem superficial, porém um polimento. Então, a gente vai deixar aquilo lisinho. E aqui, na parte da gengiva, a gente dá uma cavucadinha de leve, que é pra porcelana encaixar ali e não ficar um degrau. Pro alimento não parar ali e não ficar dando gengivite. Então, você tem muito problema hoje de gengivite, porque a pessoa não sabe fazer o término gengival certinho. Então, põe a porcelana ali de qualquer jeito e fica um degrau parando o alimento. Tu se especializou na estética, então? Na estética. Que foi onde tu viu que dava pra comprar a X1. É. Entendi. Hoje em dia, você só faz isso? Não faz nada da parte de tirar? Faz tudo. Hoje faz tudo. A clínica é bem especializada em tudo. Até cirurgia que você não gostaria? Cirurgias que eu não gosto. Hoje em dia, eu contrato os melhores pra trabalhar comigo. Muito foda. Então, hoje em dia, a gente tem tudo. Mas, o lance principal são as lentes. E a gente tem um número de venda de lente que não tem isso no mundo. Eu sou dos dentistas que mais vendem lentes. Eu sou o dentista que mais vende lentes no mundo. Eu sou o dentista que mais vendem lentes no mundo. Eu sou o dentista que mais vendem lente. Obrigado.